Música 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 Vamos logo ver o Winston Jackie Jackie Chan Música Winston's mom owns the restaurant Uhuh, um restaurante Vamos parar por comer um pouquinho Esse é o Winston Não, não é Relax, mano Isso é Wei Weixen Eu me dizia sobre ele, lembrana? Música Nós não podemos sningir de seus amigades Jackie Ele não é um av stiner Ele é de qualquer prosperidade Como nós, Houqอะไร O Tio Odeiduma! Esse é o Winston. É, eles não me atacavam, mas tudo bem. Eles atacaram a nós. Parece que eu poderia te dar alguma ajuda melhor. Winston, eu não gosto de você falando palavrão nos meus vídeos. Tang Yatsang, eu me lembro de você. Você tinha uma irmã, certo? Sim. Por que? Eu me lembro dela. Eu me liguei com todos os caras. Sem desculpas. Tendai, só estou com a mão. Onde está ela agora? Ela está morta. Desculpa. Desculpa. Móisida. Então, 10 caras, né? Você sentiu isso? Eu estou louco. Tente de ser capaz. Tente de ser capaz. Nós vamos ver. Conroy. Você sabe aquele problema que tivemos no mercado? Por que você não leva o Way com você? Ei, Jackie. Diga um segundo. Eu vou ouvir mais sobre o teu amigo. Hum, interessado? Vai, vamos, carinha que não gosta de mim. Vamos para o mercado. Tudo bem. Você quer ser um cara difícil? Vamos ver se você pode lidar com você. Mano, veja o que ele tem. Ótimo. Isso é tudo que eu preciso. Malditos. Vocês não precisam testar eu. Eu já fiz um tutorial. E passei. Vamos lá. Ah, eu tenho que contra-atacar. Quando ele aparece em vermelhinho, você aperta o YN. Depois você contra-ataca e ele dá um monte de porrada mesmo. Ah, ele me ataca. E a fuma. Põe ele. Opa. Ai. Ai. Pronto. Ah, agora sim. Ai, não. Ai. Ai, não. Ai. 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 Obveta do e meu espelho da mão e você também. Nossa tem o seu viver em 30 segadas. Que bom. Ai ai. 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 Toma. Uma shorta noさ. Ai ai. Boa. Ai. Toma. Ai ai. 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 O que é isso? Como é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, garoto! Opa! Oi! Olá, galera! Ei! O que é isso? Opa! Nós só estávamos saindo. Vamos lá! E estava ficando interessante também. Winston! Meu velho amigo! É muito bom te ver! Como é a sua família? O que você quer? Oh, Winston! Espera, espera! Brato! Eu só vim para falar com você, cara! Por tanto tempo! Vamos fazer algo aqui, ok? Nós podemos compartilhar o mercado de noite, ok? Nós somos dois Song Hong Yi. Nós somos dois homens. Nós não deveríamos estar lutando como crianças! Ei! Quem é o novo sangue? É a Wei! Você lembra a Mimi Shen? Daqui quando você começou a começar a ter mulheres com o Big Smile Lee? Oh, Mimi! Oh, sim! A primeira garota que nunca pegou meu sangue! Então o que? A Wei é seu irmão. E eu era o primeiro cara que te pegou. Você me lembra agora? Uou, uou, uou! O que? O que? Seria assim, Wei? Eu me desculpe. Eu estou muito desculpe. A sua irmã me enxerou. O mercado de noite é minha, caras. Você tem COI na casa. Isso foi o negócio. Então, não se esqueça de sair. Ei! Diga a sua irmã de me chamar, hein? Eu não me enxerguei a boca. Hum... Esse cara vai apanhar, hein? Ele não mudou. Sim, ele não. Ele era meu amigo. Jackie! Você também vai para o mercado de noite. Você tem certeza que as pessoas entendem que eu estou em controle. Não são os cachorros. Entendeu? Entendeu, boss? E você põe alguém que tenta chegar em seu caminho. Eu quero enviar uma mensagem. Isso aí. Uma mensagem. Uma mensagem. Uhul! Não problema. Não problema. Então vamos logo. Sai da frente. Então você mencionou a sua irmã lá. Amy? Sim. Não sei de falar da minha irmã. Uhul! Dragon Kick. Eu quero. O que é que faz isso? Ah, sim. Eu quero. Apareceu um pouquinho, Jackie. Hum, obrigado. Espero que você tenha gostado tanto que nós fizemos. Opa, obrigado. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Agora eu bato mais forte. Uuuhuuhu. Agora eu bato mais forte. Opa, Wade. Winston é o boss. Mas quando nós fomos criança você era a única pessoa que me era fofo. Você era o meu melhor amigo, cara. Vamos lá. Ele não precisa quebrar sentimento por mim. Eu não tenho como correr. Eu não tenho como correr. Caramba. Sai daqui. Acelera, Jack. Vamos, Jack. Uh, DVDs piratas. Storky. Ei, pequeno irmão. Nós trabalhamos com Winston. Eu entendo. Como eu posso ajudá-lo? Winston trabalha esse lugar e se você não quiser problemas, você lhe paga. Claro, sem problema. Quer qualquer coisa? Vem e perguntem. Não, isso vai pôr os caras. Em algum momento Winston e os caras vão se torcer, cara. Você não me empurrou? Dá pra correr agora, dá. Isso. Ei, você. Eu quero dinheiro. Opa, desculpa por já ter começado. Falou pra ir nessa barraca. Ah, é assim, é. Vem aqui. Vem, vem aqui. Toma. É, agora você vai pagar, né? Dá o dinheiro. Ah, dá um garoto. Dito NPC. Ah, acho que não. Ele vai estar bem. Ele vai ter que beber por um pão por um tempo. Aqui. Eu acho que esse cara está com olhos de pão. Oi, quero dinheiro. E aí, alface ou alguma coisa do tipo que você vende aqui. Todo mundo tem negócio com Winston. Você vai pagar, você entende? Vem falar Winston de pão para o chão. Uh, chão. Ei, rapazes. Estas chicas estão indo em seu território. Toma, toma. Maldito. Vamos, pessoal. Põe o chão. O cara ainda está torcendo por ele. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, eu estou batendo em dois nós. Muito lindo. Uh, gostei disso. Ai, boa. Ah, LT para focar no cara. Ah, aqui. Ai. Cadê? Está focado no cara. Cadê? Filha da mãe. Ai. Toma. Apanha. Quedo. Maldito. Boa. Tudo graças ao refrigerante, que me faz ficar bem mais fortinho. Então, você tinha uma mensagem para Winston? Ele é obviamente melhor do que todos, pessoal. Por favor, dê-lhe essa pagação de mim. Agora é assim. Deixa eu... Sua a sua barraca. Odeio. Comida. Verde. Tudo bem. Vamos para a próxima. Não, ainda falta um lugar, cara. Estou vendo no meu mapinho. Uh. Alô. Boosa, Alô. Deu meu loja. Deu meu loja. Deu meu loja. Ai. Sai daqui, seus malditos. Mercado é leão. Quer dizer, do Winston. Mais. Eu estou com ele. Sai daqui. Ai. Ai. Boa. Será que eu consigo? Ah, consigo. Legal. Fatality. Cadê? Ai. Toma. Onde? Não. Não tenta bloquear. Não, não, não. Ai. Não, não, não. Não. Onde? Toma. Boa. Mais alguém? Mais alguém? Ali. Toma. Boa. É isso aí. Agora me dá o dinheiro, cara. Uhul. Por que ele estava batendo você? Ele estava demandando 20 vezes o que ele estava cobrando. Talvez ele tenha um hábito de droga ou algo. Por um pequeno custo, Winston, faça certeza que você não tenha problemas com gangsters. É isso aí. O Winston vai cobrar só 19 vezes o que eles estavam cobrando. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.